Uma cabeleireira está acusando um advogado de injúria racial e agressão dentro de um ônibus. Ele teria tentado fugir, mas foi detido e liberado depois de pagar uma fiança de mil reais. O hematoma no rosto foi o resultado de uma agressão que a cabeleireira Tassiana Cristina Souza Pires, de 28 anos, sofreu ao embarcar em um ônibus no centro da capital. Eu estava entrando no ônibus e eu senti um puxão de cabelo e uma pessoa me chamando de macaca. Quando eu virei para trás, eu só senti o tapa. Aí eu fiquei meia tonta e falei assim, moço, por que está me batendo? Aí ele tentou, falou assim, ah, eu sou advogado. O agressor era um advogado de 70 anos, que foi detido. O advogado e a Tassiana foram trazidos aqui para essa delegacia, onde prestaram depoimento. O delegado responsável pelo caso considerou que o homem, por ser idoso e não ter antecedentes criminais, seria liberado mediante pagamento de uma fiança. No valor de mil reais, pelo crime de injúria racial. Tassiana ficou bastante ofendida com o que viveu e espera que ninguém passe pelo mesmo constrangimento. Eu não desisto para ninguém. É muito ruim. Não só pelo tapa, pelo puxão de cabelo, pela vergonha que ele me fez passar, que foram muitas pessoas olhando para mim naquele momento, tipo assim, ô, coitadinha, mas eu não sou coitadinha. E aqui dentro não tem como te falar. Eu não, se estou com raiva, se eu estou com ódio dele. Não tem como expressar, acho que a pessoa, só a pessoa passando para ela poder saber.